Vamos falar de um acidente aqui terrível, vou chamar o Roberto Tomaz aqui, um funcionário da Prefeitura de Governo do Valdares, ele morreu depois de cair, pra mim a informação que faltou. Ah, o Tomaz vai falar aqui, ô Tomaz, trata-se de um funcionário da Prefeitura, do setor de fiscalização, pessoa bem conhecida aqui, o texto comprometeu pra mim aqui, você traz as informações, por favor, boa tarde. Oi Niko, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral desta sexta-feira. O acidente foi na tarde de ontem, quinta-feira, quando esse funcionário da Prefeitura seguia para o trabalho, né, depois do almoço, retornando para o trabalho, ele sofreu um acidente no viaduto Padre João Verbeck, aquele que liga o bairro Altinópolis ao bairro de Lourdes, Niko. Segundo informações, ele perdeu o controle da direção da bicicleta e caiu batendo fortemente com a cabeça e o guidão da bicicleta provocou uma ferida no abdômen. Esse homem chegou a ser socorrido para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela queda, Niko. Segundo informações, o Júlio César já estava para se aposentar, Júlio César Lopes, é um funcionário de carreira da Prefeitura, que atua no Código de Posturas do município, mas ele já estava para se aposentar e, infelizmente, perdeu a vida nesse gravíssimo acidente na tarde de ontem, ali na região do bairro de Lourdes. Segundo informações, ele teve um politraumatismo craniano, hemorragia e parada cardíaca, já quando deu entrada no hospital municipal de Governador Valadares. Fica aí os nossos sentimentos à família do Júlio César Lopes, Niko. É, tristeza, tristeza. Ele que era um apaixonado cruzeirense, né? Meu irmão trabalhou na fiscalização, tinha uma amizade muito grande com ele. Um beijo no coração do Portela, dos meninos demais aí da fiscalização, né? Grandes irmãos que temos aí. É, que tristeza, que tristeza. Obrigado, viu, Tomás? A pessoa sai para trabalhar e morre dessa forma, né, gente? Como é triste, né? Como é triste.